Agora mudamos de livro. Não estamos mais com os poemas de Alberto Caeiro. Agora vamos aos Tremores, de Jorge La Rosa. Um livro chamado Tremores, escrito sobre experiência. É esse livro que vai nos inspirando as nossas práticas desse mês. Ainda não começou, mas que eu já vou começando a usar esse livro e a forma como ele se expressa aqui sobre algo que é realmente de extrema importância para a gente, que é a questão da experiência. Então, se a Aninha estiver aí, Aninha, estou fazendo a leitura pela segunda vez que você queria. Diz o seguinte. Sobre a experiência e a destruição da experiência. Começarei com a palavra experiência. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. Informação não é experiência. A informação não deixa lugar para a experiência. Ela é quase o contrário da experiência. Quase uma anti-experiência. Em segundo lugar, a experiência é cada vez mais rara pelo excesso de opinião. Então, primeiro, informação. Segundo, pelo excesso de opinião. Em terceiro lugar, a experiência é cada vez mais rara pela falta de tempo. Tudo que se passa, passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E, em quarto lugar, a experiência é cada vez mais rara por excesso de trabalho. Então, por tudo isso, por informação, opinião, por falta de tempo, por excesso de trabalho, por isso, por isso, porque estamos sempre querendo o que não é, porque estamos sempre em atividade, porque estamos sempre mobilizados, não podemos parar, e por não podermos parar, nada nos acontece. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Então, esse é o primeiro trecho, a primeira abordagem desse livro a respeito da experiência, ou daquilo que nos limita a experiência, daquilo que acaba com a experiência. Então, o que a experiência precisa? Precisa desse gesto de interrupção, precisa desse tempo e espaço, precisa de determinadas condições, para que algo possa nos acontecer, nos acontecer com a gente, não acontecer por aí. Muita coisa acontece, mas pouco nos acontece. Então, esse livro vai nos inspirando ao longo das práticas desse mês, vou trazendo a cada prática coletiva um trecho e assim a gente vai seguindo na leitura dele, tá bom? Então, vamos para a nossa prática. Que ela sirva, que todas as nossas práticas sirvam como uma forma de romper o automatismo, isso é muito importante. Romper o automatismo, que seja um momento onde a gente realmente rompa com essas coisas todas. Que a gente reduza o excesso de informação nesse momento, que a gente reduza o excesso de opinião, que a gente reduza o excesso de trabalho, que a gente não fique pensando nisso, que a gente dê realmente o tempo necessário para que esse momento possa ser um momento de interrupção. Só assim ele vale a pena. Então, começamos na postura de meditação. E comece a dedicar esse momento, esse tempo, esse espaço, simplesmente para perceber a existência do corpo. perceber que o corpo respira, procura e romper o automatismo dessa ação tão simples, que é simplesmente perceber a existência do corpo. É tão simples que a nossa atenção dificilmente fica aí. É tão simples perceber a existência do corpo que parece tão inútil que a nossa atenção quer ir para outros lugares, tidos como mais importantes. mas vai procurando uma espécie de um prazer em simplesmente perceber a existência do seu corpo. e vai procurando um prazer naquilo que é simples. porque perceber a existência do corpo é perceber a vida que habita o corpo. e a existência do corpo. É tão simples. E vai procurando um prazer por que Parceco como mais basta a existência do corpo e questões do corpo. o corpo sensual e pessoa yere Começa a fazer algumas respirações mais profundas e um pouco mais lentas. E a cada inspiração você procura crescer um pouco mais, ganhar um pouco mais de altura. E nas expirações, procure não desfazer completamente esses encaixes, esses arranjos, essa altura que você vai conquistando. Começa a trazer movimentos dos braços. Então, enquanto você vai inspirando, crescendo, ganhando altura, leve os braços lá para cima, estendo. E soltando o ar, você vai voltando os braços no seu próprio ritmo, não no meu. Como se esses movimentos dos braços pudessem ser comandados pela própria respiração. E quase não há esforço, então, para mover os braços assim. E quando voltar da próxima vez, deixe as mãos. Apoiadas sobre os joelhos ou coxas. E faremos uma torção. Mão direita sobre o joelho esquerdo, a mão esquerda no chão, na direção da coluna. Vire o ombro esquerdo bem para trás, torce. Vire o ombro esquerdo bem para trás. Volte, torça para o outro lado. Volte. Uma próxima inspiração profunda, quando levar os braços de novo lá para cima, ao final da inspiração, você faz uma pequena pausa, dois, três segundos. Nessa pausa, você procure estender bem os braços, procura ganhar mais altura. Quando for voltar os braços, soltando o ar, vai relaxando um pouco mais isso e deixa a respiração livre. Então, uma vez, vá inspirando para o fundo, levando os braços lá para cima. Completando a inspiração, faça uma pausa. Relaxa, curta, estenda a espreguiça, eleve os braços bem lá para o alto, tracione, soltando o ar, você vai voltando os braços, deixe a respiração livre. E mais uma vez, inspire profundo. A perna esquerda, então fica estendida e afastada. Então, você estende ela para o lado e vai procurando aproximar a lateral esquerda do tronco, lá na coxa esquerda. A mão segura onde alcança, o braço ajuda fazendo tração. E vai procurando aproximar a lateral esquerda do corpo da perna, mas não deixe que o corpo venha para frente, como se as suas costas estivessem encostadas numa parede atrás de você. Venha com as costas retas. E aí você leva o braço direito estendido lá para cima, como se a sua mão direita também estivesse encostada nessa parede. Então, o peito está aberto para frente, as costas como se estivessem encostadas nesse plano atrás de você. Estenda bem o braço direito. Aprofunde a sua respiração. Durante as inspirações, continue a trajetória do braço. Como se você quisesse apontar a sua mão lá para a parede, na mesma direção do pé. Durante a inspiração, você faz isso. E nas expirações, você volta a apontar a mão para o teto. Está no seu ritmo respiratório. Inspira. Leva mais a mão na direção do pé. Até onde puder chegar, cresça. E aí, expirando, você vai voltando. Apontar a mão lá para o teto. Faça no seu ritmo. E aí, numa próxima inspiração, você faz uma pausa com os pulmões cheios. Nessa pausa, você tenta estender bem o braço. Mantenha dois, três segundos. Intensifique essa tração. E aí, você volta ao meio. E depois que você voltar, apoia as mãos sobre o joelho direito. O joelho da perna flexionada. Ou a frente do joelho. Vai soltando o tronco. Como quem traz o abdômen na direção da coxa. A testa na direção do chão ou do joelho. E aqui, você se acomoda um instante. A testa na direção do chão ou do joelho. volte. Com a mesma perna ainda. Então você vai se virar mais na direção da perna Então a perna não está mais afastada, não está mais aberta Mas ela está alinhada, apontando para frente E a gente vai fazer a flexão agora do tronco à frente Não mais aproximando a lateral do tronco Mas agora aproximando o abdômen da perna estendida As mãos seguram onde alcançam E vai se aproximando aos poucos da postura Quando você inspirar, inspirando, você puxa um pouco mais o tronco à frente Procura deixar as costas um pouco mais retas Os braços puxam um pouquinho mais E expirando, você vai procurando relaxar Deixar as costas mais arredondadas Cada inspiração, você tenta aproximar um pouquinho mais o abdômen da coxa Crescer com a coluna E nas expirações, você deixa a coluna se arredondar E na próxima inspiração, quando chegar no ápice inspiratório, você faz uma pausa Mantenha os pulmões cheios, dois, três segundos E aí quando for soltando o ar, você vai voltando da postura Então inspira Faz uma pausa Cresce, os braços puxam, tracione E aí soltando o ar, você vai relaxando isso E vai voltando da postura com a respiração livre E daí passamos a Bhadrasana Unindo as plantas dos pés Os joelhos caem para os lados E você cresce com as costas Topo da cabeça lá para o teto Vem a altura Tchau 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 Nas inspirações Cresça um pouco mais Como se você quisesse Leva a parte alta das costas lá para cima Nas inspirações, cresce o peito Como se levasse o peito lá No alto da parede, lá na sua frente E durante as expirações Você vai levando as costas O alto Parte alta das costas Lá no alto da sua parede Atrás de você Quando inspirar a próxima vez Faça uma pequena pausa Com os pulmões cheios Cresça Leve o peito lá para o alto Mantenha Sustente alguns segundos E quando solta o ar Você vai desfazendo Essa posição das pernas Estendendo lateralmente Agora a perna direita Estendida e afastada Aberta para o lado Não para frente E a gente vai fazendo Para o outro lado Então você vai Se aproximando Aproximando o lado direito Do tronco Da perna direita Como se suas costas Estivessem encostadas Numa parede Sem vir com o tronco à frente Com o tronco bem Bem alinhado E vai levando também O braço esquerdo lá para cima Quando você inspira Vai levando a mão esquerda Mais na direção do pé Mas sem vir para frente É como se ela fosse Continuando nessa parede Então até onde der Para chegar E soltando o ar Você vai voltando A aproximar Apontar a mão lá para o teto Quando você vai inspirando Vá também puxando Um pouco mais o tronco Crescendo um pouco mais Na direção Da perna estendida E quando você vai expirando Você pode afrouxar isso Uma próxima inspiração Faça uma pausa Cresça Tracione Depois de alguns segundos Você solta o ar E vai voltando Da postura Vai relaxando Se debruçando Sobre a perna esquerda A perna flexionada Sim Tracione Até a próxima Amém. Ótimo. E você vai alinhando agora a perna na direção do tronco do quadril. Então, o pé aponta lá para frente. E vá debruçando o tronco sobre a perna estendida. As mãos seguram onde alcançam. Utilize a sua respiração quando você vai inspirando. Vá crescendo um pouco mais com as costas. As mãos puxam. Expirando, você relaxa um pouco mais. Deixa as costas se arredondarem um pouquinho. Inspirando, o abdômen se aproxima mais da perna estendida. Expirando, você solta. E na próxima inspiração, quando chegar no máximo da sua... Capacidade respiratória. Faça uma pequena pausa. Dois, três segundos. Intensifique, cresça, tracione. E aí, precisando soltar o ar, você vai voltando. Deixando a respiração livre. Voltando da postura. E voltamos à badrasana. Unindo a planta dos pés. Os joelhos caem para os lados. E você não só deixa os joelhos caírem, mas você tem um certo esforço de aproximar os joelhos do chão. E ao mesmo tempo, um esforço de crescer com o topo da cabeça lá para cima. E agora, durante as inspirações, você vai puxando o tronco lá mais para baixo. Com as costas retas, os braços puxam. E durante as expirações, você deixa as costas se arredondarem lá para cima e aproxima mais o topo da cabeça dos pés. Durante a inspiração, você tenta aproximar o peito ou o abdômen lá dos pés. Olha lá para frente. Desce com as costas retas. Durante as respirações, você arredonda as costas e leva a coluna lá para cima e a cabeça lá para baixo. Desce com as costas retas. Desce com as costas retas. E numa próxima inspiração Fazemos a pausa Com os pulmões cheios Nessa pausa Cresça, os braços puxam Tenta deixar as costas retas Abaixa bem os joelhos na direção do chão E relaxe Venha voltando Quando voltar Volte alguns instantes Para sua postura de meditação Apoie as mãos no chão A frente dos pés E solte o tronco à frente Relaxe bem as costas Apoie as mãos no chão 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 Obrigado. Deixe as costas bem retas e o mínimo de esforço para permanecer na postura de meditação. Obrigado. Passamos a Dandasana, com as pernas estendidas lá para frente ou com os joelhos um pouco flexionados. Procure se manter com as costas retas. Numa expiração, venha chegando para o tronco à frente. E nas inspirações, então, os braços puxam e você tenta aproximar mais o abdômen das coxas, deixar as costas um pouco mais retas. E nas expirações, você deixa as costas se arredondarem e a testa se aproximar um pouco mais dos joelhos. Nas inspirações, você cresce. Nas expirações, você relaxa. Vá reduzindo a amplitude desses movimentos que você faz quando inspira e expira. Você começa a procurar um certo ponto de permanência, um certo ponto de equilíbrio. Onde continua havendo influências da respiração, mas você não fica movimentando o seu corpo amplamente. Você deixa que os movimentos sejam exclusivamente respiratórios. Então, você encontra um ponto onde possa permanecer na postura. manter na busca por uma imobilidade, mas uma imobilidade que nunca acontece, porque a respiração continua modificando o seu corpo. Mas você já não fica mais fazendo movimentos a partir daí. Apenas observa efeitos de inspiração e expiração profunda na sua postura. E aí Boa noite. Quando voltar, volte a Dandasana. Veja se é mais fácil permanecer agora assim. Então, nos deitamos de costas. Quando se deitar, abraça os joelhos. Aproximando os joelhos do peito. Apoie os pés no chão. Em uma inspiração, leve os braços estendidos lá para trás. E com a respiração contínua, você fica estendendo bem os braços. Mantenha essa extensão durante inspiração e expiração. Apoie os joelhos do peito. Vá deixando os braços estendidos e afastados na altura dos ombros, palmas das mãos no chão. Vem aproximando de novo os joelhos do peito. E deixe que os dois joelhos caiam unidos para o seu lado esquerdo. Uma torção. Você vira a cabeça um pouco para a direita. Apoie os joelhos do peito. Apoie os joelhos do peito. Apoie o bins peristem brilhante. Ouralgia presença. Apoie o veículoÉ do peito. Porém, as joelhos do peito. O automotorrito. Joder. Volte ao meio Apoie os pés no chão Os braços ao longo do corpo E vai levando o quadril Lá para o alto Eleve Procure leveza Eleve até o máximo que você puder Elevar E permaneça Ótimo Abrace novamente o joelho Puxe bem os joelhos Na direção do peito Traga a testa Na direção dos joelhos Volte a cabeça Mantenha os joelhos Bem puxados As coxas bem próximas do abdômen E solte Apoie os pés no chão Estenda as pernas por um instante Leve os braços lá para trás Espreguice Faça alguns movimentos Que sentir vontade Observe a sua respiração Durante o espreguiçamento E esse espreguiçamento Vai te levando a se sentar E quando se sentar Deixe as costas bem retas Retome algumas respirações mais profundas E deixe a sua respiração livre E assim Você vai tomando a Decisão Concluindo a prática Retomando a atenção A percepção do ambiente externo Até que você possa ir aos poucos Abrindo os olhos Fazer movimentos Se tiver vontade de fazê-los Muito bem Então Lembrando as palavras de Clarossa Sobre a experiência A gente possa fazer Das nossas práticas Gestos de interrupção Romper o automatismo Da ação E se a gente conseguir levar um pouco disso Para o nosso dia Ótimo A gente conseguir em alguns momentos Do nosso dia Perceber as coisas fora do automatismo Ótimo Ótimo Tá Alguns poucos momentos Já são grandiosos Então Agradeço muito E nos vemos Amanhã tem uma live Amanhã tem uma live com Ricardo Balcimelli Médico ayurvédico A gente vai falar da rotina diária Tá? Ainda não divulguei Vou divulgar hoje Vamos falar da rotina diária Da importância da rotina Vai ser uma live bem Prática Bem importante Tá? Pra gente não perder Esse senso de rotina Especialmente nesses momentos De isolamento De pandemia Né? Onde parece que as coisas Se bagunçam um pouco mais Do que já são Então Aproveitem Amanhã à noite Tá? Oito e meia da noite Tem um monte de comentários aqui Agora que eu tô vendo Não é que eu não tinha visto Tava travado E Então eu agradeço muito A participação de vocês Me contem Como as coisas têm sido percebidas Mandem mensagens Tá? Manda mensagem lá no Direct Amanhã a gente se vê na live E na sexta-feira A gente segue Na nossa prática coletiva Como sempre Obrigado gente Bom dia pra vocês Beijo grande Vou dar uma espiada Nos comentários aqui Antes de fechar Antes que eles desapareçam O nome do livro Tremores De Jorge La Rosa Tremores Escrito sobre experiência Carol gostou da grama nivelada No fundo Então tá bom Fui Beijão Tremores Tremores Obrigado.